E aí vem o seu adversário, Rafael dos Santos, equipe Alpatega Maikari Jiu Jitsu. Tempo, sete minutos, sete minutos e teremos, se necessário, a morte súbita. Quem fizer aí no primeiro ponto, faixa preta, até 93 minutos. Atenção, árbitro, é com você. 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 Atenção, árbitro, Atenção, árbitro, é com você. 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 Atenção, árbitro, 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 é com você.